Fala Pessoal, o sinfone dessa música é aqui Sima, baixo, 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 cima, baixo, baixa, cima, baixa.. Baixo, cima, baixo, 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 cima, baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, baixo. Por isso que eu mando vocês botarem aqui, essa música é... Corro demais, por isso corro demais, Roberto. Eu bem em qualquer instante que eu fico sem te ver, aumenta a saudade que eu sinto... É menor, só maior. Por isso eu... Fá menor. Demais. Dó menor. Sofro demais. Corro demais só para te ver. Sol maior. Meu bem. Mi menor. Ré menor. Sol maior. Lé 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 lé. Dó maior. Se você entrar me impede, Mi menor. Para não correr assim. Dó maior. Meu bem, eu não suporto mais você, longe de mim Fá menor Mas chega a hora Demol Ir pra casa Fá menor Estrela Fá menor Porto Bem depressa Fá menor Demol No outro dia Então chega Por isso eu corro O demais Sofro demais Burro demais Só pra te ver Mas só pra te ver Só mais ao meu bem Fica pra menor Dó menor É menor Se você ainda me pede para não correr assim Meu bem, eu não suporto mais você, longe de mim Mas se chega a hora Ó, a caída Mas se chega a hora Demol De ir pra casa De levar Monto Bem depressa Memol Fá menor Outro dia Então chegar Só mais Por isso eu corro Demais Socorro demais Sofro demais Só pra te ver Só pra te ver Só para o meu bem Bá, ná, ná, ná Bá, ná Bí, ná Bim, Médó Em, ná Desprende E aí E aí E aí E aí E aí sol maior, sol maior, menor, ré menor Bem explicado aí pra vocês tá galera? Depois eu volto com novos vídeos aí, deixo o like, te inscrevo vejo o vídeo todo, vamos considerar e vamos deixar o like, vamos se inscrever no canal vamos dar uma força, vamos colaborar, porque esse canal tem de tudo de vez em quando eu boto assim umas coisas diferentes, mas a música nunca acaba, a música sempre vai ter saiba que o principal desse canal é a música, um simples aprendiz curioso simplificando pras pessoas apesar que essa música aqui não foi muito simplificada, porque eu peguei ela no original mas de repente alguém quer ela simplificada, aí me pede, mas de repente alguém já consegue pegar ela assim então eu faço sempre prioridade pras pessoas que estão começando no violão agora mas também tem umas pessoas que já sabem tocar violão, mas não sabem mais ou menos pra onde a música vai entendeu? O intuito é isso, valeu galera, tamo junto, salve salve, obrigado Tchau, tchau Tchau Obrigado.